O TCR referente ao ano de 2022 já vai poder a partir de amanhã. O secretário da Receita, de João Pessoa, explica como fazer isso. Estamos disponibilizando a partir de amanhã no portal do contribuinte, na parte da Prefeitura, o acesso para o contribuinte emitir, imprimir a sua guia de IPTU e TCR. Este ano nós contamos com desconto de pagamento em cota única, cujo vencimento é dia 8 de março, com desconto de 15%. E também este ano o prefeito inovou, ele concede mais 5% em cima dos 15% para aquele contribuinte do IPTU que estiver adimplente até dezembro de 2021. Também damos conhecimento ao nosso contribuinte que a partir deste ano os carnês do IPTU e da TCR já vem com o QR Code, quando o contribuinte pode pagar através do Pix. E a gente sabe que também vem aí pagamento de IPVA. E tem uma notícia sobre esse assunto lá no Portal T5, vou pedir para a minha diretora colocar aí na tela para quem está em casa poder acompanhar também. O IPVA agora vai poder ser pago também pelo cartão de crédito. Se você ficou interessado nessa notícia, acessa lá o Portal T5. E olha, tem uma notícia lá.